E garantir o acesso ao tratamento de doenças como malária, tuberculose e AIDS, além de reduzir a transmissão delas, são metas do sexto objetivo de desenvolvimento do milênio. No Brasil, o tratamento dessas doenças pode ser feito de graça no Sistema Único de Saúde, o que transforma o país em referência mundial. Nesta organização que dá suporte a soropositivos em Brasília, trabalha o paciente mais antigo de HIV do Distrito Federal. Ele convive com a doença há 30 anos. Eu descobri na década de 80, no ano de 88, onde ali não existia os medicamentos antirretrovirais, o chamado Cocteau anti-AIDS. Então, naquela época, a AIDS era uma sentença de morte. Cristiano esperou sete anos para contar à família que tinha o vírus, até que os medicamentos fossem liberados no mercado. Quando o primeiro tratamento surgiu, o advogado chegou a ficar um ano internado no hospital. Hoje, com os avanços da medicina, não existem mais limitações de saúde. Naquela época, nós tomávamos uns três, quatro remédios, que compunham o esquema terapeuta chamado Cocteau. Hoje, nós podemos ter três remédios e apenas uma cápsula. O Cristiano tem acesso aos medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele busca os comprimidos aqui, nesta farmácia de uma unidade de saúde de Brasília. E não é só ele quem recebe os remédios de graça. 420 mil pessoas infectadas estão em tratamento no país. Só no ano de 2014, 75 mil novos pacientes passaram a tomar os antirretrovirais. O aumento de pessoas que tomam os medicamentos ocorreu por causa de uma mudança no atendimento do SUS. Antes, só quem apresentava a imunidade alterada, ou seja, que sentisse os sintomas da doença, começava o tratamento. Em 2013, isso mudou. Assim que as pessoas são diagnosticadas, elas já começam a receber os antirretrovirais. A Organização Mundial de Saúde, OMS, anunciou que vai recomendar o uso da estratégia brasileira em todo o mundo. Na medida que você começa a tratar uma pessoa que tem HIV, o tanto de vírus que tem circulando no corpo dela cai, esse vírus se esconde e, portanto, ele não está mais onde transmite. Então, uma pessoa que está em tratamento há pelo menos seis meses, ela tem uma chance muito pequena de transmitir o HIV, mesmo ela tendo o HIV. Garantir o acesso ao tratamento do HIV para todos é uma das metas necessárias para atingir o desafio proposto pelo sexto objetivo de desenvolvimento do milênio. Outra meta estabelece que os países precisam interromper a propagação e diminuir a incidência de HIV-AIDS até 2015. A epidemia de AIDS no Brasil é considerada estável há 10 anos, com taxa de 20 casos por 100 mil habitantes diagnosticados por ano. A mortalidade dos pacientes com AIDS caiu cerca de 15% no país desde 2003. E o registro do vírus entre crianças menores de 5 anos, que indica a transmissão de mãe para filho, caiu e passou de 5 a cada 100 mil habitantes em 2001 para 3,5 em 2012. O Brasil conseguiu estabilizar a situação com HIV-AIDS nas últimas décadas justamente por meio dessas ações que possibilitaram o acesso mais fácil, possibilitaram o acesso aos remédios que foram patenteados, que muitas vezes custaria por causa dos patentes muito dinheiro, de fato conseguiu acesso para as pessoas com facilidade. Viver com HIV hoje é ter uma vida plena, onde eu posso tudo, onde eu só não posso fazer sexo sem camisinha.